E nós vamos melhorar a vida das pessoas, é pra isso que eu votei, pra melhorar a vida das pessoas, pra que a gente possa viver mais decentemente, mais dignamente. A vida das pessoas que trabalham, das pessoas que ganham menos, a vida das pessoas precisa melhorar definitivamente. Mas não é só casa que eu quero fazer, não é só casa. Eu tenho que pensar como é que a gente vai gerar emprego pra essas meninas e pra esses meninos que estão aqui. Como é que a gente vai garantir que eles possam ter um instituto federal pra estudar ou uma universidade pra estudar. Como é que a gente vai garantir que essas pessoas possam ter aumento de salário, que essas pessoas possam ter acesso à cultura, possam ter acesso ao lazer, essas pessoas possam viajar. Outra vez, a gente vai ter que garantir que nenhuma criança nesse país vai dormir sem ter um copo de leite, um pão com manteiga, um mingau pra ele comer.